O material exclusivo você vê no SBT Rio, denúncia mais de 200 pessoas foram lesadas por duas quadrilhas que praticam golpes de venda de carro e de casa. O repórter Jackson Silva conversou com as vítimas, centenas de pessoas que foram enganadas, veja. Era um sonho, eu acreditei na empresa e fui totalmente enganado. O sonho da casa própria virou um pesadelo. Eu vi esse anúncio na OLX, eu quero essa casa, um valor de 17 mil. Ele falou pra mim, ah, você me dá 8 mil de entrada pra gente contratar já despachante, ver documentação, esse papo de corretor. Com medo de ser identificada, a vítima revela como aconteceu a negociação. Eu li o contrato, aí várias coisas eu entendi, depois foi que eu vim ver um advogado que eu contratei, que a lei não estava valendo mais, que era no tempo de Fernando Henrique Cardoso. Intrigado com a falha no contrato, a vítima foi até a casa que achava ser dela. Descobriu então que o dono verdadeiro nunca tinha posto à venda e que havia caído em um golpe. Aí foi que caiu a ficha pra mim, porque é um dinheiro suado que a gente trabalha pra poder... Eu tive que fazer empréstimo, até eu estou pagando empréstimo pra poder completar os 8 mil com o golpe da casa. E eu tenho certeza que eu não fui o único vítima desse golpe, deve ter muitos outros, até com o mesmo imóvel. Centenas de pessoas foram enganadas. As negociações foram feitas em vários escritórios, em diferentes pontos do estado. O principal fica em Madureira, na zona norte do Rio. Eles possuem vários endereços, endereços nos quais eles não possuem filiais. E o que é correto é ter o CNPJ principal e as demais lojas, cada um com sua respectiva filial. Mas infelizmente não é assim que funciona e acontece. As redes sociais têm sido a principal ferramenta para atrair as pessoas. Pedem entrada, valores altos, nas quais as pessoas, diante do seu sonho, da casa própria, disponibilizam daqueles valores. A maioria das conversas eram feitas pelo WhatsApp. Os 2 mil reais que o senhor deu pra empresa, o senhor depositou, na verdade, na conta da empresa, ele é seus 10%, onde o senhor participa do fluxo de caixa. 40% é uma liberação imediata, 10% fluxo de caixa. Então, os seus 2 mil reais que o senhor fez o depósito na empresa, ele deixa o senhor automaticamente participando do fluxo de caixa, entendeu? Como todas as parcelas que o senhor está pagando, está tudo custando no seu registro dentro da empresa, entendeu? Não existe nenhuma má fé da empresa junto ao senhor. Neste print, aparece um anúncio de uma casa em Padre Miguel por 17 mil reais. São empresas que prometem entregar as casas a preços vantajosos e em menos tempo. Diante dos seus sonhos, o sonho da casa própria, eles juntaram cada um com a sua respectiva maneira, pegaram empréstimos, tem clientes que pegaram com os pais valores exorbitantes. No mês passado, uma quadrilha foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia civil chegou aos criminosos através de um anúncio sobre a venda de uma casa no Facebook, com um valor muito abaixo do mercado. Com os acusados, foram apreendidos chips de celulares, uma quantia em dinheiro, notebooks e celulares. Outras empresas também praticam crimes semelhantes, dessa vez com a venda de carros. Samuel fez questão de segurar o contrato que assinou com a empresa Unimotos. A proposta foi que se você desse 10% da entrada do veículo, que é 20 mil reais, mais a entrada, tanto que está aqui o papel do contrato, no mês seguinte eles ligariam para você, ligaria para mim e me daria o crédito. Promessas e promessas, mas no final ele saiu perdendo. Foi da rescisão da minha esposa, que ela saiu de um trabalho, e a gente foi juntando o dinheiro exatamente para conseguir um carro. E quando você lê a proposta deles, no caso, o anúncio deles pelo Facebook, pelas redes sociais, e depois quando chegar lá, eles te prometem, então você acaba investindo, acaba entrando. Mais de 60 pessoas foram vítimas do golpe do carro. Elas são de baixa renda, e todas moram na Baixa da Fluminense e na Zona Oeste do Rio. Foi uma proposta de 45 mil, mas eu peguei um crédito de 20 mil. A tendente Rafaela disse que para o crédito de 20 mil ser liberado, eu teria que dar uma entrada de 10%, que seria no valor de 2 mil. Mais uma primeira parcela do carro, e o crédito seria liberado no quinto dia útil do mês seguinte. Chegando na loja, eles percebem que, na verdade, se trata de uma pirâmide, ao qual eles pagam os valores devidos e somente os proprietários oferecem todo o rendimento. E no final, mesmo diante da promessa de que no quinto dia útil subsequente, eles vão adquirir o veículo, isso não acontece. A empresa não atende mais aos clientes, todos os clientes mandam mensagens, solicitações, e eles não conseguem mais nenhum atendimento nesse sentido. A Polícia Civil investiga os dois casos. Os agentes informaram que as vítimas podem comparecer à Delegacia do Consumidor, que fica na cidade da polícia.